O jornal GGN traz que Israel pode ser julgado por crime contra a humanidade pelo deslocamento em Gaza. Lembrando que Israel pediu que os palestinos saíssem do norte para o sul, deslocamento de um milhão de pessoas. Forçar deslocamento de civis sem oferecer condições mínimas de dignidade e segurança é crime, pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, professor. É, o Tribunal Penal Internacional foi criado para julgar só africanos. Mais de 40 líderes africanos já foram condenados. O único branco condenado que chegou até a cumprir um prazo numa prisão especial foi o Milosevic, lá da Sérvia. Depois que houve aquele bombardeio dos Estados Unidos lá em 99, ele acabou morrendo na prisão. Fora disso, esse tribunal só condena negros, líderes africanos. Agora, condenou o Vladimir Putin, emitiu uma voz. Agora, um carniceiro como esse, Butcher, um carniceiro como Netanyahu, não chega a ser julgado e muito menos condenado. O máximo que esse tribunal fez em toda a história de Israel, com os crimes que Israel comete, foi exigir a suspensão da construção daquele muro, que a gente chama de muro da vergonha, que separa-se Jordânia do que eles chamam Israel. Eles construíram 700 quilômetros e o tribunal tomou a decisão e eles não passam. Porque Israel é uma cata absoluta de nada dos organismos internacionais. Então, essa é uma reportagem que comprova que, quem sabe, o Conselho de Segurança, neste clima de comoção mundial, possa votar alguma coisa mais dura, além de um simples cessar-fogo, que é o que nós mais precisamos no momento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti